Saudações e bonecos, rapaziada, mano, pra quem não me conhece, meu nome é Edson, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, rapaziada. Sérgio Ramos e Pogba no Flamengo? Que loucura é essa, mano? Surgiu aí umas notícias que Flamengo atua silenciosamente para contratar Sérgio Ramos, cara, um dos maiores zagueiros da história. Meu amigo, se isso acontecer de fato, de verdade, a Soberba aqui vai transcender os níveis... Nossa Senhora, mano, meu Deus do céu, cara. Sérgio Ramos, cara, vocês têm noção disso? Sérgio Ramos, velho. Marcelo não vai mais poder mostrar as cinco Champions não, filho. Agora o Sérgio Ramos mostra só uma Copa do Mundo, filho. Ô, que resenha, mano. Brincadeira de Zapache, mano, mas Sérgio Ramos atualmente tem 37 anos, cara. Já é um cara em fim de carreira, né, mano? Já tá pra finalizar a carreira e tal. Passagem pelo PSG não foi boa, tá? Não foi boa, cara. Ele mal jogou no PSG, teve várias lesões, cara, um atrás da outra. Foi muito complicada a situação dele lá no PSG, mano. Mas se ele conseguir retomar a forma física dele, se ele retomar a forma física dele, cara, ele dá pra brincar um pouquinho aqui, né? Dá pra brincar um pouquinho aqui no futebol brasileiro, filho. Nós não estamos falando aqui de qualquer zagueiro. A gente não tá falando aqui de qualquer zagueiro, mano. Nós estamos falando aqui de um dos maiores zagueiros da história do futebol, mano. Simplesmente Sérgio Ramos, mano. Sérgio Ramos, mano. Nossa Senhora, mano. Eu não consigo nem imaginar Sérgio Ramos no Flamengo, mano. É um absurdo, cara. É um absurdo, mano. E surgiu também a notícia aí que Pogba vem pro Flamengo, cara. Pogba, mano. Outro campeão do mundo. Outro campeão do mundo vai vir pro Flamengo, cara. Pogba. Nossa Senhora, cara. Pogba, esse que vive tirando foto com a camisa do Flamengo, hein? Esse que vive fazendo mídia aí com a camisa do Flamengo. Faz tempo, ó. Faz tempo, mano. Será que tá querendo cavar uma vaguinha aqui pra nós, hein? Será que tá querendo cavar uma vaguinha, hein? Igual o Vidal fazia várias vezes. Quem sabe, né, mano? Ele pelo menos é bem mais novo, né, cara? Ele pelo menos é bem mais novo. Tem apenas 30 anos, cara. Tem apenas 30 anos, cara. Tem lenha pra queimar ainda, mano. Tem lenha pra queimar ainda, cara. Ele também tem mercado na Europa. Acredito eu. Tem bastante mercado na Europa, mano. Nós estamos falando do Pogba, mano. Não é qualquer jogador não, cara. Então eu acho bem mais complicado dele vir, cara. O Flamengo é muito difícil, cara. Muito, assim, uma coisa quase impossível do Pogba aparecer no Flamengo, cara. Muito complicado, cara. Muito complicado. Mas seria uma baita contratação, cara. Seria uma baita contratação, mano. Nossa senhora, mano. Meu Deus do céu, querida. Como eu falei, cara. Seu berba vai prevalecer, filho. Seu berba aqui vai ficar lá em cima, mano. É outro patamar, mano. Seria uma baita contratação ali pra valância do Flamengo. Uma baita contratação. Ele não vai ficar na Juventus, cara. Ele não vai ficar na Juventus. A Juve tá pedindo 10 milhões de euros pra vender o Pogba, cara. E todo mundo sabe que essa grana não é um absurdo pro Flamengo. Não é um absurdo pro Flamengo. O Flamengo pagaria isso tranquilamente. Principalmente se for o Pogba. Só que o que acontece, cara? É o salário astronômico do Pogba. A realidade do futebol brasileiro é praticamente impossível. Não é praticamente impossível. É impossível, cara. É impossível. Se ele reduzisse o salário, aí sim poderia ser que a gente desse a negociação e tudo mais. Mas o salário hoje dele é impossível dele aparecer aqui no futebol brasileiro, cara. Não tem como. Não tem como. Ah, é 10 milhões de euros. Beleza, mas é 10 milhões de euros pra Juve. E o salário do cara? O salário do cara é um absurdo, cara. É um absurdo, mano. Então teria que ser bastante negociação pra ele baixar os valores e tudo mais. E vir parar no Flamengo, né, cara. É bem complicado, bem difícil que isso realmente aconteça. Do Sérgio Ramos e do Pogba vim, cara. É praticamente impossível, né. Praticamente impossível dos dois aparecerem no Flamengo, cara. Mas não custa sonhar, né, cara. Não custa sonhar um pouco, né. Quem sabe, quem sabe, pelo menos um dos dois vem aí pro Flamengo. Quem sabe, cara. Seria bastante interessante, seria bem legal ver um dos dois com a camisa do Flamengo, cara. Não só pra ver ele jogando e tudo mais, tá ligado. Principalmente, tipo, ah, o Sérgio Ramos. O Sérgio Ramos, cara, é o dos maiores jogadores, os maiores zagueiros da história, mano. Seria bastante interessante dizer que o Sérgio Ramos passou pelo Flamengo, cara. Seria legal, pô. Seria massa, mano. Por quê? Tipo assim, cara. Dificilmente ele seria titular, cara. Porque tem 37 anos, cara. Seria complicado ele ser titular. Se bem que eu não duvido. Se bem que eu não duvido, tá ligado? Porque é o Sérgio Ramos, nós estamos falando do Sérgio Ramos, cara. Mas, enfim, cara. Pra questão de venda de camisa, da mídia do clube, internacionalização do clube, cara. Seria muito foda o um dos dois, os dois. Nossa senhora, seria muito massa, mano. Seria muito massa ver esses dois com a camisa do Flamengo, cara. Seria um sonho, né, cara. Seria um sonho mesmo. Quem sabe, né. Quem sabe. Vamos ver aí se realmente acontece. E se acontecer, cara. Sou o Berba que vai prevalecer, mano. Sou o Berba que vai ficar lá em cima. E é isso, mano. Se você gostou do vídeo, cara. Deixa aquele seu like. Se inscreva no canal, rapaziada. Vamos fortalecer aqui o canal, mano. Vamos crescer o canal. Comente aí o que vocês acham, cara. Se vocês apoiam aí. Apoiaria a vinda dos dois ou de um e tal. Comente aí o que vocês acham. E é isso, mano. Boido nessa. Valeu. Falou. Fui. Tchau. 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 Tchau.